Música Essa é a sétima edição do Reação Todos os anos a gente vai para as ruas falar que essa é a melhor opção para esse feriado de carnaval A gente sabe que a proposta de festa que a cidade propõe à sociedade nesse período Foi cancelada em muitas cidades da nossa região Mas nós acreditamos que esse jeito de viver esse feriado é o melhor jeito que você pode ter Você não precisa se submeter a qualquer tipo de coisa que tira a sua sanidade Que tira a sua liberdade real de escolher o melhor E assim também por meio das cores, por meio da dança, por meio da música, por meio da arte Você expressa uma alegria real com seus amigos Sem você ter que ir embora para casa num carro que pode se envolver num acidente Porque você está embriagado, sem aquelas brigas que acontecem quando as pessoas estão de fogo É isso aqui que de fato é vida de verdade E a gente está aqui para dizer isso Da melhor forma que as pessoas podem escolher Há mais opções de diversão, se não a diversão que tem no álcool Isso aqui é vida de verdade É isso que o Reação veio falar para 10 cidades do nosso vale É isso aí É isso aí É isso aí